Márezia Márezia Sente a Márezia Márezia Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo com a gajola Acende, puxa, prende, passa Entende o que é cachimbo Dá de tomar conta da cidade A sociedade põe a culpa nas autoridades Caciga oficial viajou pro Pantanal Porque aqui a violência tá demais E lá encontrou com o velho índio Que usava um fio dental E fumava o cachimbo da paz O presidente deu um tapa no cachimbo E na hora de voltar pra capital Ficou com preguiça Trocou seu paletó pelo fio dental Lomeou o velho índio pra ministro da justiça E o novo ministro chegando na cidade Achou aquela tribo violenta demais E que todo cara a validade via atrás das redes Chamou a TV e jornais E disse o índio chegou Fazendo novidade Índio trouxe o cachimbo da paz Maresia Sente a maresia Maresia Oh, oh, oh Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra gajola Acende, puxa, prende, passa Índio que é cachimbo Polícia Federal Oh, oh, oh Apaga a fumaça do revólver da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra gajola Manda a fumaça do cachimbo pra gajola E o índio não tava entendendo nada Sente a maresia Sente a maresia Maresia Oh, oh, oh Apaga a fumaça do revólver da pistola Tentou acalmar os outros presos Peraí, vamos fumar o cachimbo da paz Eles começaram a rir Espancaram o velho índio Até não poder mais E antes de morrer ele pensou Essa trigo é atrasada demais Eles querem acabar com a violência Mas a paz é contra a lei E a lei é contra a paz E o cachimbo do índio continua proibido Mas se você quer comprar É mais fácil que pão Hoje em dia ela é vendida pelos mesmos bandidos Que mataram o velho índio na prisão Maresia Sente a maresia 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 Oh, oh, oh Maresia Sente a maresia 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 Oh, oh, oh Apaga a fumaça do remover da pistola Manda a fumaça do cachimbo pra cachola Acende, puxa, prende, passa Índio quer cachimbo, Índio quer fazer fumaça Maresia Sente a maresia Uh, oh, oh Maresia Sente a maresia Sente a maresia Sente a maresia 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 Acende, puxa, prende, passa Maso Oh, 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 oh